Fala galera, minha equipe tá aqui, hoje o Palmeirão representando o Palmeirão, vamos ganhar dessas outras equipes Queria falar pra vocês, sai da Jonas galera, usa aí o nosso cupom aí, cupom do canal, você vai ganhar super desconto lá nas lojas Tem bola, basquete, bola, futebol, luva, chuteira, tem tudo lá sobre esporte, beleza? Corre lá, hoje meu time, eu, o Zé Aí galera, já escolheu quem vai ser goleiro? Os caras escolhem, mas é o seguinte, eu fui no gol, o Gigão foi no gol, a hora que o Zé foi no gol, o Zangaro foi no gol A hora que o Gigante foi no gol, o Crippin vai no gol, eu e o Crippin vai no gol O seu Crippin vai no gol agora? Corre o Gigante no gol, eu vou no gol Esse quer ter a vantagem, né? Esse cara chora, velho O Crippin vai no gol e o Gigante vai no gol, né? Pode deixar aqui, nós resolvemos Os caras é agora, bora Vai começar o jogo aqui galera, Palmeiras vs Flamengo aqui galera, lembrando que é a revanche aqui galera, vamos lá Tá aí, ele já começou a acabar com o Palmeiras já Vamos ver se o Palmeiras consegue ganhar dessa vez, ele vai pro terceiro jogo se ganhar, hein? Olha o gol, olha o gol! Dessa vez ele vai pro terceiro jogo se ganhar, hein? Olha o gol, olha o gol! Dessa vez ele vai pro terceiro jogo se ganhar, hein? Olha o gol, olha o gol! É, meti o dois ali Já deixou o primeiro E o Flamengo deu uma desanimada ali, mas tem muito jogo pela frente agora com o primeiro minuto de jogo Vamos lá Já quase perdeu a bola ali, lembrando que o goleiro não pode sair ali dentro da área Vamos lá Olha ele, zangado, quem vem marcar ele é o próprio MS2 ali agora Vamos lá, lembrando que é o Crispa que tá no gol dessa vez e o Gigante também tá no gol lá Vamos lá, tocou pra eles, Eduardo, lembrando ali quem tá marcando ali, é o Digonate que veio pra área agora Vamos lá, Zé Eduardo, tocou pra ele, muito alto, mas tá bom pro Crispim O Crispim já dominou ela ali Tocou pra zangado Voltou pra Digonate ali Digonate vai tentar passar ali pro meio dos dois, não vai conseguir Ô louco, olha esse passe do Digonate! Opa, olha esse Digão ousado! Tocou pra Zé Eduardo, voltou pra trás pro MS2 Digonate tá na marcação ali Tocou pra ele É só fazer... Ah, o Crispim estragou a jogada ali, o contra-ataque excepcional do Palmeiras ali O Palmeiras já tá saindo na frente com um gol ali Vamos lá, Digonate a fera, vamos ver se ele vai fazer gol O Digão é especialista em quadra, diz ele Vamos lá, Flamengo versus o Palmeiras ali Olha o Digonate Vamos lá aí, o Zangado danou com ele, hein? Bateu direto! Dominou o Digonate, bateu direto, ele dominou de novo! O louco, quase que o Zé Eduardo faz esse gol ainda, galera! Uma bola que tava saindo praticamente! Ele quase fez o gol! Vamos lá, olha ele, Zangado, numa velocidade, conseguiu passar o MS2, bateu direto, gola! Vamos lá, olha ele, Zangado, numa velocidade, conseguiu passar o MS2, bateu direto, gola! Flamengo, o goleador, ele zangado! Não pode deixar passar Se deixar passar é gol, é caixa, galera Olha aí, o MS2 tá na ousadinha, chamando ali agora, passou o Zé Eduardo, bateu direto pra fora! Que contra-ataque do Palmeiras! Um dos melhores contra-ataque que eu já vi aqui agora, galera! Nesse jogo, foi esse do Palmeiras, pena que não conseguiram fazer o gol! Vamos lá, ele conseguiu passar na velocidade ali, o Zangado bateu direto, o Gigante! Gigante é goleirão, galera! Lateral do Flamengo, ele voltou pro Digonate! O Digonate pediu a bola, danando com o Zangado ali, por não ter tocado! Agora, vamos ver o que ele vai fazer! Ô, louco! Olha esse Digonate! Agora, vamos ver o que ele vai fazer! Agora, vamos ver o que ele vai fazer! A feira! Ô, louco, esse drible ali! Que isso, tocou ali, ó! Emerson já dominou ali, agora é dois contra um, bateu direto o Zangado, olha ele! Já dominou ali, de fato! Conseguiu na velocidade, bateu direto não! Fingiu que a gente tá batendo pra fora! Vamos lá, o Digonate, ele tá com medo pra existir na frente! Aí o MS2 tá marcando ele! Não, tá conseguindo passar o MS2! Digonate, agora você vai tentar passar... Não! Tocou errado! Não pode errar a lance assim, galera! Não pode errar a lance assim! Vamos ver se agora vai! Tocou pra trás ali, Zé Eduardo! Digonate mais atrás, tocou pra ele! Vamos lá, Digonate, você tá marcando, bateu direto! Crispa! Ô, louco, ele é pancada, Zé Eduardo! Pega lá, Crispa! Pega lá, Crispa! Você é louco, galera, vamos lá! Vamos lá, tem dois! Ô, passa no meio dos dois! Agora ele, goleiro! Olha isso, cara! Que isso, galera! Vamos lá, tem dois! Ô, passa no meio! Vamos lá, tem dois! Ô, passa no meio! Olha isso! Anormal isso, galera! Passou no meio dos dois e quase fez o gol! O MS2 não chegou a tempo! Tem que botar pra correr mais o Palmeiras! Tocou pra ele, Digonate, a fera! Hum! Já recebeu o MS2, tá marcado por dois! Digonate e Zangato, tá marcando ele, consigo passar do redor, bateu direto, gola! Ô, lá! Ô, lá! Ô, lá! Tá marcando ele, consigo passar do redor, bateu direto, gola! Pega lá, tá marcando ele, consigo passar do redor, bateu direto, gola! 2x1 aqui, galera! 2x1! E tem muito jogo pra lá na frente ainda! Vamos lá, agora vai bater direto, será? Bateu mesmo ou não? Fingiu que ia! Ei! Não, vale isso aí, galera! Mandou pro MS2 na velocidade, Zangato, tá marcando ele, olha o gola! O gola! O gola! O MS2 na velocidade, Zangato, tá marcando ele, olha o gola! O gola! O gola! O gola! 3x1! Vamos lá! 3x1 ali, galera! Vou te falar pra você, o Flamengo já não veio com um resultado muito bom agora, hein? Mas lembrando que ele já ganhou o primeiro jogo, tá perdendo esse, mas é o último lance, galera, é o último lance agora, é o último lance desse jogo. Vamos ver se o Flamengo consegue diminuir o Flamengo, bateu direto, acabou! Palmeiras ali é o vencedor dessa partida! Zé Eduardo ali é o nome do gol também, galera. Gigante ali no... Lembrando que agora vai mudar o goleiro de novo, né, gente? Agora é o pai no gol. Tá, agora é o pai de... Digo, né, você tem a dizer sobre o jogo? Ah, tem de dizer que os caras jogaram melhor aí, mas a gente tentou ganhar dos caras, não foi dessa vez, mas tem outro jogo aí pela frente agora. Nós vamos pegar, nós vamos treinar mais, nós vamos jogar bastante. Agora é eu e o Crispim agora na linha. Nós vamos fazer uma jogada bacana aí, nós vamos acabar com os caras, é no próximo vídeo, beleza, galera? Se você acompanha aí, se você gostou desse, deixa o like, compartilha geral aí, se inscreve, é nóis, valeu, tamo junto!